Olá! Está entrando no ar mais uma edição do Cine Imagem e hoje 6 de julho, exatamente um dia antes do dia 7 de julho, conforme eu olhei no calendário da minha avó. E estamos aqui hoje mais uma vez no Cine Jardins para apresentar filmes, filmes produzidos aqui no Espírito Santo para você. Então vamos chamar aquela vinheta de abertura rapidamente e eu espero você em mais uma edição do Cine Imagem. E agora sim, em definitivo, como diria Galvão Bueno, estou aqui do lado do meu amigo Arnaldo César Coelho, Danilo Rocha. É isso mesmo, Vitinho. Muito prazer, olha só, um cara, um mito, a lenda, mais um dos funcionários da Imagem TV que temos aqui hoje. Você trabalha fazendo edição de vários programas, né? Eu estou trabalhando fazendo edição de vários programas corretamente, exatamente. Eu não entendi esse estou. Caminhos novos na sua vida vão acontecer em breve? Exatamente, né? Porque o futuro, ele acontece na medida que o passado passa. Gente... Então o futuro está chegando, né? Olha, eu não sei, mas é um futuro alegria? Você está saindo com alegria? Ou devemos botar trilha triste nesse momento onde você dá o seu depoimento aqui na Lente da Verdade? Não, não. De acordo com a Lente da Verdade, eu estou saindo em momentos felizes. Ah, então pode tirar a trilha triste porque é um momento de alegria. Danilo está indo para novos ares. Mas e o cinema? Você continua produzindo filme? O que você vai fazer da vida, Danilo? Rapaz, veja bem. Eu me juntei com outros dois sócios e a gente está criando uma coisa nova aí que ainda não foi lançada, então a gente ainda não pode abrir para todo mundo, mas em breve todo mundo vai ficar sabendo. Uma coisa nova que não se pode abrir para todo mundo. Fica no imaginário o que será que Danilo vai fazer da vida em breve. Eu prefiro não opinar, Danilo. Não é aqui. Mas você ainda é um editor, um cara que trabalha com filmes e que veio aqui para apresentar um filme. Não foi apenas para anunciar que você está na fila do desemprego, que você está procurando. Não. Você veio aqui para apresentar um filme. Exatamente. Vem aqui para apresentar um filme. E qual seria esse filme? Um suspense, né? Porque a gente vai falar mais sobre ele após. Mas só para deixar o telespectador que vai ver esse filme já já, com gostinho, o que a gente vai ver? Exatamente. O filme ele chama Transverso. Ele é um curta que nós fizemos dentro de uma matéria da faculdade da minha irmã. Ela faz? Ela faz pedagogia. Olha. E aí o tema era sobre diversidade e ligado à escola. Então ela teve a ideia de fazer esse curta. Aí chegou para mim com uma ideia e a gente modificou essa ideia completamente para fazer um negócio legal. Ou seja, a ideia da sua irmã era horrível? Você pegou e melhorou o negócio? Não. Não era aquele negócio para dizer, olha, que ideia horrível também não. Mas também não era aquele negócio para dizer, olha, que ideia boa também não. Mas é uma ideia. Era aquele negócio que você dizia, olha, que ideia. Que ideia. Ponto. Entendi. Sem adjetivos. Entendi. Entendeu? E aí vocês fizeram isso em parceria. Exatamente. E foi tudo gravado aqui no Espírito Santo? Ou vocês ganharam verba pública e gravaram em Orlando, Califórnia? Como é que foi esse negócio? Sim, sim. Orlando, inclusive, fica depois de Acaraípe ali, né? Aquela praia. E Califórnia, acho que é o nome daquele campo de futebol que tem dentro da UFIS. Que a gente gravou lá também. Entendi. Bom, então sem mais delongas, vamos assistir o filme. Mas antes, você sabe que tem aquele momento, você que é um cara que trabalha, trabalhou na imagem, sabe? Viu muito cinema, espero que continue assistindo, tá? Sim, claro. Depende de mim, escolhe daquela coisa. Não, claro. Assista, inclusive, o seu programa que vai ao ar. Que já está no ar. É. Me confundi de tudo. Mas enfim. Vamos comer, porque é importante esse momento de alimentação. Vamos. O que você gosta de comer vendo filme? Eu gosto de comer vendo filme MM. É, quer dizer, MM, né? Vamos ver. Olha, já chegou, chefe, muito obrigado, chefe. Sabe, eu queria até fazer uma coisa. Põe a mão aqui de volta, chefe. Vamos ver a mão do chefe. A tatuagem do chefe, ele tinha uma tatuagem que era igual a minha, cara. E não tem mais. É, o chefe, ele faz plástica. É itinerário, né? Cada hora é um chefe, é que é em vários lugares. Exatamente. Vamos ver o que temos. Danilo, um cara fitness, eu pesquisei sobre sua vida. Ah, sim. Vi que você anda de skate, vi que você é um cara da praia. É um skate? Não. É uma barrinha de cereal. Você gosta de... Eu procurei um sabor que fosse... Não, é de banana. Ela tem avelã e cereais e acho que tem banana também. Ah, porque se tiver banana eu não sou muito fã não, mas eu como assim também, porque comigo não tem muito essas nove horas não. Então vamos provar nossa barrinha de cereal e você, fique à vontade, porque neste momento assistiremos o curta transverso de Danilo Rocha com a irmã dele, Nina Rocha. Não tem banana. Não tem banana. Você só. Eu sei que sou diferente. Aliás, acho que não sou o tipo de pessoa que nasceu pra ser convencional. Nunca me senti adequado. Por um tempo na minha vida, eu procurei ser o que me disseram que era apropriado. Mas o que eu precisava era me apropriar de mim e ser quem eu realmente era. Não o que as pessoas queriam que eu fosse. Hoje eu posso dizer que estou em reformas, me adaptando ao meu processo interno e com o mundo. Uma hora na vida da gente é pra se escolher. Eu escolhi seu. E aí Se inscreva no canal. 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 E na escola? Bem, na escola era pra ser um lugar diferente. Um lugar que fosse aceito, fosse preparado pra vida. Mas na escola não era um lugar diferente. É pra te fazer normativo. É pra te enquadrar e te moldar ao sistema. E aí, ou você é ou você finge ser padronizado. Ninguém nunca te explica nada. Ninguém sabe te explicar algo. Porque, por mais que eles tentem, eu nunca me encaixei nas caixinhas do sistema repetitivo. Eles só vêm, te colocam em um monte de apelidos feios, te chamam de Maria Macho, te proíbe de usar o banheiro e de sequer comentar que você existe. E te mandam ser feliz. Vocês não entendem. Nunca vão entender. Vocês não vão saber o quanto me recriminei. O quanto me sabotei só pra ser aceito num lugar onde nunca foi meu. Mas agora acabou. Chega de ir mal na vida para agradar vocês. Sabe, no fundo, o que eu tenho mais medo é do mundo. E no que ele está se transformando. Não consigo imaginar minha filha vivendo nesse lugar. Eu não consigo viver nesse lugar. Meu sonho é um mundo onde eu possa ser livre. Livre para ir, livre. Livre para viver, livre para ser. Eu sonho com o mundo onde eu possa ser tratado com respeito e dignidade. em todo lugar, para onde eu for, em qualquer horário. Eu sonho com o mundo onde eu e meus filhos sejam reconhecidos como uma família. Um mundo onde eu possa trabalhar, exercer minha profissão e tenha o mesmo valor em que todos os outros. Parece pouco, mas é muito. Quando eu estou treinando, eu estou em casa. Eu me sinto bem. Eu sinto que sou capaz de quebrar todas as barreiras que eu posso vencer. Apesar de todo preconceito, de toda dor e de toda violência, eu não estou disposto a desistir. Essa opção nem sequer existe. No ponto que eu estou agora, eu já cheguei longe demais para voltar atrás. No esporte e na vida, tudo é uma questão de superação. De ver cada obstáculo como um recorde a ser batido. Cada dia, sei que estou mais perto da linha de chegada. Pensamentos e sentimentos tornam-se elementos decisivos. Principalmente agora, que muitos preconceitos estão sendo vencidos. Quanto mais limites são quebrados, fica claro que a vitória está mais próxima. E eu sei que eu vou chegar lá. 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 No final, é você que atravessa a vida. Atravessa a escola, a família. Então, atravesse em rima, em prosa, em poesia e verso. Atravesse o verso. Transverse... Voltamos com o Cineimagem. A gente assistiu Curta Transverse com ele. Danilo Rocha, o mito, a lenda que agora vai trabalhar com algo diferente que eu não sei o que é que é que você viu no bloco anterior. Se você chegou agora, não fique triste. A gente vai ter esse programa disponível na internet. E tem reprise todos os dias, onze e meia da noite. Não é isso, produção? Confirmado. Então é isso. Então não perca. Mas quem assistiu a gente desde o início está sabendo. A gente exibiu Curta Transverse. E Danilo, eu estou com muitas dúvidas, cara. A primeira dúvida foi que eu fiquei na dúvida. Se era menino ou era menino. Rapaz, então. O que que acontece? Como é que funciona esse negócio? A ideia do transgênero são meninos ou meninas, no caso, que não se identificam com o gênero que eles vêm de nascença. Sim. Isso numa forma mais, sei lá, menos biológica de se dizer, porque tem uma forma mais certa de falar e tal, mas eu não sei muito bem o jeito certo. Deu pra entender? Então, ali no caso, eram pessoas que nasceram como menina, mas não se identificavam com o gênero menina. Todas as, acho que são três, né? São quatro, né? Os quatro. Todos os quatro nasceram meninas. Exatamente. Cara, mas parece, eu juro, eu assisti junto com minha esposa e a gente estava olhando, acreditando que eram meninos falando. Depois que a gente foi vendo a coisa acontecendo, que a gente falou, é uma menina, mas que é menino realmente muito interessante e foi difícil de conseguir o depoimento. A gente percebe que eles leem o depoimento ou eles falam? Como é que foi a fala deles? Então, veja bem, um deles, o Max, não, não foi o Max, foi o Nathan. A minha irmã conheceu o Nathan em um, em um, em um, porra, esqueci a palavra. Um bordel? Não, não, como é que é o nome? Um shopping? Não. Zé Coxinha. Não, pera, é cortado isso que eu vou lembrar a palavra. Não, pode... É tipo um negócio desse assim, só que com várias pessoas falando. Ah, mas não vai ter problema numa palestra. Não, também é... Numa mesa redonda. Também não é mesa redonda. Ah, no McDonald's. Também não é no McDonald's. É, foi na feira de Aribiri. Também não foi na feira de Aribiri. Numa feira comum? Não, não foi ver como é. Foi, então... Cara, não interessa onde essa irmã conheceu a pessoa. Não, velho, sério, isso ficou ridículo, deixa eu repetir isso. Não, vamos lá, não tem problema, ela conheceu a pessoa. E aí? Tá, e ela conheceu o Max, o Nathan, e aí, quando surgiu esse negócio sobre diversidade que ela tinha que fazer o Curta, ela comentou com ele que ela tinha essa ideia, isso a gente já tinha formulado a ideia certa do vídeo, comentou, e ele falou que queria e iria levar vários amigos que se identificam com a mesma coisa que ele tem, que é essa questão do transgênero. E aí todos eles abraçaram muito a causa, porque não tem nada que fala sobre isso, não tem vídeo, não tem nenhum documentário, nada muito explicativo, sacou? E a nossa ideia era fazer um semi-documentário, que ao mesmo tempo que ele é documentário, ele não é, ele é um curta. Por isso que ele até tem bastante diferença. Em momentos você acha que é um documentário, ele fala coisas reais, que o texto é um texto, o texto foi escrito pela minha irmã, a ideia, passou pro Nathan, o Nathan não, passou pro Max, e o Max ele fez uma versão dele, uma versão mais real, com coisas que aconteceu realmente na vida deles e tal, então o texto ele é uma ficção, porém com coisas reais acontecendo. Por mais que eles estejam realmente lendo aquilo ali pra poder fazer os depoimentos e tal, são tudo coisas que aconteceram com eles. Ah, entendi, então tem um texto base ali pra eles se orientarem, pra poder realmente falar o que o curta era proposta, mas que são fatos reais, era o que aconteceu e que eles ali escreveram, porque a gente percebe que no depoimento eles falam de uma forma bem pessoal, mas eu achei até que era um texto que alguém tinha escrito, sei lá, alguém da causa, mas então percebe que foi de fato, né? É, o texto foi completamente nosso mesmo, e o que acontece é o seguinte, eles não são atores, né? Eles são eles mesmos, na vida real. Eu até recebi algumas críticas do pessoal falando, ah, porque eles são péssimos atores, eles não interagem da forma certa e tal, só que a ideia ali não era gravar um filme onde eles teriam que representar alguém, era gravar como se fosse um documentário. Então quando eles estão falando, eles estão interpretando o que eles estão falando, realmente, mas as outras imagens são imagens do dia a dia deles, pra mostrar que eles são pessoas normais, são pessoas normais. E a ideia da legenda, é o que? Você já tá prevendo esse filme em festivais? Não, veja bem, a gente, quando a gente criou o texto, tinha vários, vários, várias coisas de duplo sentido, como por exemplo, o sistema, com C. Ah, me esclareça, Sander, eu fiquei meio cansado de perguntar, falei, Danilo, então sistema, a minha professora, tia carochinha, falou que era com S, aí eu vi lá na legenda com C, eu falei, bom, mas de repente, né? É, você pode até ver que tá com aspas. É verdade. Porque isso é um trocadilho com a palavra cis, cis vem de normatividade, então o sistema é como se fosse o sistema normativo. Peraí, deixa eu mudar a minha postura, porque agora ficou uma coisa mais... Assim fica mais sério, senhor. Então, cis significa o quê? Significa o normativo, o... Eu posso estar falando merda também. Mas é bem possível, a possibilidade é grande. É, a possibilidade é bem grande, porque é minha irmã que me explicou isso, sabe? Porque eu tenho segundo grau incompleto, eu sou meio, eu sou... Aproveita se você quiser mandar um beijo pra ela, cara, pra eu ter te ensinado essas coisas importantes pra vida. Mas enfim, então... E tem outras palavras com aspas também, que eu vi... Exatamente. Ali são meio que... São... Na verdade é meio que uma crítica das coisas que o sistema fala com eles. Tipo, pra ser normativo, pra... Ah, várias coisas assim, que eu esqueci agora. Que quem assistiu, viu, e quem não assistiu, não perca, tem reprise em breve. Mas esse não foi o seu primeiro projeto também. Você é um cara engajado nas artes visuais, você é um cara que tá sempre aí fazendo algo diferente, algo bacana. O que você poderia dizer pra gente, assim, pras pessoas que estão te conhecendo hoje? Quem é Danilo? O que você vem fazendo? O que você já desenvolveu? Então, cara, eu... Você não é uma... Não faz parte do gênero... Transgênero. Transgênero, não. Não, não, não. Nasceu menino, permanece menino. Permaneço, permaneço. E o que vem desenvolvendo Danilo menino? Rapaz, vamos lá. Eu comecei com esse negócio de audiovisual em um determinado momento da minha vida, que eu comprei uma câmera e comecei a filmar. Então eu não tinha muita direção nem nada pra fazer nada, não. Aí quando eu comecei a mexer com isso, eu assistia muito off. Sim. E os vídeos do off eram muito legais e tal, que era muito esporte radical. E aí foi o momento que eu conheci a Ana, que é a Ana Maria do skate. E aí, nem que eu conheci ela, eu chamei ela pra gente fazer um vídeo, porque ela andava muito bem e eu tava aprendendo a filmar. Então seria bom juntar os dois. Mas peraí, peraí, vamos só dar uma pausa na conversa, porque tem ouvintes, telespectadores que talvez não tenha referência. Corretamente. O off é um canal de TV que passa muitos vídeos de esportes, radicals, essas coisas. Corretamente. E a Ana Maria do skate não é a Ana Maria da cozinha. Não, não é a Ana Maria da cozinha. Embora que depois que a gente postou o primeiro vídeo, a gente fez uma matéria que foi pra a Ana Maria da cozinha. Olha só, gente. É que ela falou sobre meninos que andam de skate, aí mostrou a nossa matéria que a gente fez aqui na Praia de Cambori. Olha que legal. Então você e a Ana Maria do skate, que é a Capixaba também, mora aqui. Que é a Capixaba, mora exatamente em Vitória. Vocês começaram a produzir vídeos. Exatamente. A gente começou, a gente fez um, totalmente sem pretensão nenhuma, era só pra fazer o vídeo. E aí em uma semana já tinha tipo 10 mil views. Olha aí. E no final de um mês tinha 50 mil views e tinha muita visualização de gente do mundo inteiro. E até uma coisa bem surpreendente que acho que 20% do nosso público é da Coreia do Sul. É Coreia do Sul, não é do Norte. Porque tem lá no Google Insights, tem lá falando que a maioria de onde quer o público que assiste. É a terra daquele cara que bombou com aquela música do... Opa Gangnam Style. Não é? É um lugar que eles tem umas referências boas. É. É, os caras são bem bons. Mas muito interessante. Já pensou, já recebeu convites pra ir pra Coreia do Sul de repente? E o pior que já, rapaz. Olha aí. Sério, o pessoal de lá é muito ligado nisso e depois que a gente começou a filmar skate bastante, teve um grupo do Rio de Janeiro que convidou a gente pra ser do time deles de skatistas patrocinados. E a gente até teve um convite recente pra poder ir pra Coreia do Sul, pra poder gravar, gravar uns vídeos lá dando aula pro pessoal de lá. Olha aí. Sacou? Descobrir os novos planos de Danilo Rocha, estar indo pra Coreia do Sul. Muito bom. E é bacana então conhecer as pessoas que às vezes pensam esse negócio de cinema, de gravar vídeo. Uma ideia que surgiu do nada, né? Que você começou a filmar a menina, deu esses frutos, possibilidades até de ir pra fora do Brasil. Quem quer conferir esses vídeos, pode localizar onde? Facebook, YouTube? Pode me localizar na famosa rede de vídeos. YouTube? Mundiais. O famoso YouTube. Como que tá lá? Lá você procura por Danilo Rocha com Y e dois L's. E aí vai ter lá esses vídeos com Ana Maria da Cozinha, aliás, Ana Maria do Skate. Vai ter também esse curta, você já jogou lá? Já está exatamente lá. No momento tá com 3 mil views lá. Porém, a gente teve a sorte de ser compartilhado por uma página muito grande. E essa página deu, acho que uns 65 mil views pra gente, tipo, no segundo dia que a gente olhou. Olha aí. Depois dessa exibição agora aqui na Imagem TV, com certeza vai triplicar. Eu quero ver os nossos telespectadores dando like e o vídeo atingindo a marca de 1 milhão de views até 2037. Então o desafio tá lançado. Conto com a participação de vocês, telespectadores. Porém, Danilo, nosso programa tem um momento que é um momento importante, um momento fundamental pra existência do planeta, que é o quadro Perguntas que não tem nada a ver com o que já foi perguntado. E no quadro de hoje, Danilo, por gentileza, olhando para a Lente da Verdade, a gente fará perguntas pra você. Perguntas que não tem nada a ver com o que a gente já perguntou, mas que acho que são de extrema relevância pro sistema solar. A primeira pergunta é a seguinte. Qual a sua expectativa com a participação da seleção brasileira de badminton nas Olimpíadas? Rapaz, isso é uma coisa muito engraçada. Porque o badminton, ele é um esporte que não faz o menor sentido. Ah, não, pera, eu tô trocando com o curling, que também é um esporte que não faz o menor sentido. Então... O badminton é um pré-secular, eu acho, também não tenho certeza que é tipo a peteca. Mas posso estar falando uma grande... É, o curling é aquele que você joga uma... É o da vassourinha. É, que você tem que limpar o caminho. Mas esse é de esporte de inverno, eu acho. A não ser que fizesse uma versão brasileira. Você vai limpando a sujeira, né? E tem muito, tem? Ah, tem não. Ah, mas tem. Para, tem não, bobo. Mas em sua opinião, então, sobre o badminton? Apesar de a gente não fazer ideia do que seja? Eu acho que, aham. Aí, é uma bela saída para você falar sobre algo, né? Que você não faz a menor ideia. Aham. Corretamente. E, Danilo, nosso programa chegou ao fim, sabia? Chegou ao fim. Aham. Pois é, acabamos, infelizmente, chegamos ao final. Porém, você ainda tem a possibilidade de mandar aquele recado do coração. Mandar um abraço, mandar um beijo, mandar um currículo. Olha. De repente, aproveitando a sua situação, para a lente da verdade, o que você quer dizer neste momento, Danilo Rocha? É, eu queria só compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi ontem com um colega meu de trabalho. Quer citar nomes? Quero. Ah, pois. É Leandro Tibério o nome dele. Já passou por aqui. Já, já. Mito. Só não foi aqui, foi lá. Mas foi quase aqui. É, foi no Cine Jardins. Foi no Cine Jardins. E ele passou um curto, só me perdoe, que é sensacional, que eu já quero, eu quero contato desse diretor fantástico, que o Leandro agora não atende mais ligações. É só falar alto que ele ouve. É. Foi lindo, eu quero uma sequência do curto que a gente recebeu, mas vai lá, qual a frase que ele falou? Então, a frase é o seguinte, a gente só sabe a importância da água depois que a fonte seca. Fantástico, Danilo. Vou botar na capa do meu Facebook essa frase. Espero que você também faça o mesmo, vamos fazer uma corrente. Não esqueça de citar o autor Leandro Tibério. Grave esse nome, galera. E eu me despeço de mais uma edição do programa Cine Imagem. Agradeço a companhia de vocês. Estaremos de volta semana que vem com mais edição inédita, toda quarta, 11h30 da noite, no Cine Imagem. Perdeu? Quer conferir? Entra no site, imagem.tv.br barra Cine Imagem. Acertei? Uh! Bônus! Então é isso. Até semana que vem com mais uma edição do Cine Imagem. Tchau! 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 Tchau!